Aperta ali o Robinho, bate para frente o Felipe, a bola é para o Nando, dentro da área, já no domínio, busca espaço, cruzamento, a bola vem por baixo, tentou de letra o Elivelton. Ainda o ABC, Dalberto, busca espaço para o cruzamento, foi travada, a bola sobra na entrada da área, bateu prensado o Guedes, teve desvio, é escanteio. Nando levou vantagem, Thiago Rodrigues já chama atenção para a marcação, Elivelton tentou de letra. Essa foi o Elivelton, bom levantamento, subiu o Nailor. E aí o Nielson entendeu como jogada normal, tenta o contra-ataque, o Figueirense, a bola invertida para o Robinho. Já volta o ABC, Robinho abriu o ângulo, bateu o pé direito, gol do Figueirense. Que bola foi essa do Robinho, no primeiro ataque do Figueirense. Torcedor do Figueira, bate palma, tem que bater muita palma. Um toque dentro da área, tirou o ângulo, foi perfeito para colocar no ângulo esquerdo do Edson. Na primeira vez que chegou o ataque, que chegou a área, na primeira finalização, foi fatal, Robinho. A área. Elivelton, pé direito, bom levantamento, bola na área, olha o desvio. Gol do ABC, Felipe. Comemora o torcedor do ABC. Bola na área, na cabeça do Felipe. Na cobrança do Elivelton, bola lá no cantinho. Não deu para o Thiago Rodrigues. O ABC empata no frasqueirão. Foi lá no cantinho. Apesar de todo o esforço do Thiago Rodrigues. E a comemoração para o Dalberto. Mais um rebote ainda com o ABC. Aí o Guedes, tenta a tabela pelo meio. Dalberto, pegou o pé direito, o Thiago Rodrigues. Essa bola saiu. Tentou daquele Miguel e o Thiago Rodrigues. Mas a bola saiu, finalização à frente da área. Trabalhando com velocidade o ABC. Bateu o Guedes. Bola rasteira lá no canto, quem estava caído. Está pedindo atendimento o Nando. Joãozinho. Vez o passe, vai sair o Edson. Tirou o Enan. Gol do Figueirense. Comemora o Enan. Os jogadores do Figueirense protestam. Você vê aí o torcedor do Figueirense comemorando. Porque o Nando estava caído. Você está vendo aí a comemoração do torcedor do Figueirense. Joãozinho. A movimentação do Enan. Tirou do Edson. E aí tocou. O Figueirense novamente na frente. Mais uma vez para o outro ângulo. Enan. Um para o ABC. Dois para o Figueirense. Júlio. A gente está vendo. Aí o Altinho. Coloca essa bola na área. Fechada. Tiago Rodrigues soltou. Olha só. Obra. Tirou em cima da linha o Julinho. Bocão na trave. Está pedindo um desvio o Bocão. Está pedindo um desvio o Bocão. Que chance teve o ABC do empate. O Thiago Rodrigues soltou. O Julinho voltou para fazer a cobertura de pé esquerdo quase em cima da linha. Aí vem o Bocão. Está na dúvida se não tocou nas duas traves. A finalização do Bocão. Que chance teve aí o ABC. Bocão vai para cima da marcação. Já se livrou. Tem espaço para fazer o cruzamento. Está pedindo o Erivelton. Cruzamento buscando a bola muito alta para o Naldo. Dalberto. Gol do ABC. Dalberto. Na bola cruzada. Dominou. Foi comemorar com o banco de reservas. Empata novamente o ABC. Bela jogada do Bocão. Bela jogada do Bocão. Deu uma cavadinha pelo meio. Passou pelo Nando. Dalberto. Dominou a bola. Ficou à frente. A feição para soltar a bomba de pé direito. Empata novamente o ABC. Tudo igual. Dalberto. Boa devolução. Olha o Eltinho. Nando está pelo meio da área. GG. Já viu mais uma vez a boa movimentação do Bocão pelo lado direito. Cruzamento. Olha o Julinho. Ainda apareceu o Guedes. A marcação é do Joãozinho. Guedes tenta chegar na linha de fundo. Fez o corte. Saiu da marcação. Rolou mais atrás quem aparece para tirar. Olha o Eltinho. Eltinho ainda pé direito. Carimbou o Erivelton. No lance antes foi a cabeçada, né? A jogada do Guedes. Ele rolou mais atrás. Nailor tentou tirar. Essa foi essa primeira bolada, né? E a segunda foi no Erivelton. A primeira bolada que foi ali atingiu o Dudu. Não tão forte. Ele até se atirou na sequência. Depois ficou caído sem... Vem a cobrança. Cobrança. A meia altura. Com muita gente. A frente favorece o corte da defesa. Mas a sobra ainda com o ABC. Cai o Mancha. Pelo lado esquerdo. Tenta colocar essa bola na área. Olha o Felipe. Tiago Rodrigues. Ainda a bola está em jogo. O Nailor demorou. Foi para o chão na dividida. O ABC pega de pênalti. Demorou demais o Nailor para tirar essa bola da área. Demorou demais. E aí o Tiago Rodrigues deu uma bronca danada. Está caído o Felipe. Olha o levantamento. O Felipe sobe de cabeça. O Tiago Rodrigues faz uma grande defesa. Cabeceia novamente. E aí o Nailor. Se atrapalha um pouco. Tem a pressão do Eltinho. Rafael Rezende. Nada. O Eltinho deu o tapa e dobrou tudo quanto era joelho que tinha na jogada ali. O Tiago Rodrigues meio que faltou comunicação dele com o Nailor. O Nailor chegou a tentar pensar em... Participação. Pé esquerdo. Tenta colocar essa bola na área. Passou por todo mundo. O Tiago Rodrigues. Adriano Pardal apareceu de cabeça. Mais uma grande defesa do Tiago Rodrigues. Primeira participação do Zotti. Colocou essa bola na cabeça do Adriano Pardal. E a falta marcada pelo Nielson Dias. Vai reclamar com o assistente o Jorge Henrique. O assistente fez uma cara de paisagem, né? Foi para o outro lado. Olha a chance que teve o Adriano Pardal nas costas do Iago. E que defesa do Tiago Rodrigues. Aquele cabeceio. A bola para baixo. Foi lá buscar. Vai buscar.